Fim de tarde, as igrejas, as agências de viagem, seus pôsteres fantásticos Chove, conversas e buzinas nas bancas de revistas e seus letreiros bombásticos Ela atrasa e eu espero, toma um café e os manchetes me ver E eu espero, Avenida Brasil, entre lojas paradas e nas paredes de um bar Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Só se ajuste e solte isso algum lugar === Auba! Obrigado. 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 Que será que haver além de um anul? Pássaro selvagem ou alguma nova atração? Ela deve esperar alguma coisa acontecer Que cometa sete a terra Ou que uma nave nos sumine Ou buscar a iluminação Diante da meditação Ou espera Alguém que não tem Conta o abrigo dela Um grande risco Um grande risco Um grande risco Um grande risco Música 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 Muito obrigado Música 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 Você precisa aprender a sentir calor. Se você quiser conversar com seu cachorro e não entende por que ele não responde, tente comer a comida dele. Estou acabando uma parada aqui, estou indo para casa, acabou. Ok. Tá bom. Até mais. Entra aí. Vocês irem se perguntar o que são essas inserções? É um contrato que eu assinei em uma noite, que eu não me orgulho, mas onde He Play foi o grande patrocinador dessa festa toda. Então uma salva de pão também ao He Play. E tá aí. A próxima música, quando vou a shows, não gosto de dançar. Essa é a verdade. Mas tem gente que gosta. Então a próxima música, caso vocês queiram se levantar, enfim, se não fizer vontade. Mas não se sintam obrigados absolutamente. Não gosto de me sentir obrigado. Nem a ficar sentado. Se me disser, fica sentado, daí eu já não curto também. Mas fiquem à vontade. Vocês já tomam à vontade antes de eu falar, obviamente, mas fiquem mais à vontade, caso queiram me levantar. Beleza? Beleza? O que você está? Minha boca correta sobre Deus antes de sacrifício Já abraça o grande grande Dos grandes mestres do Amistão Chega em casa, mexe nos abertes assim Você vai ser Ah, na minha casa não é grande, nem querá Ah, ah, ah Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Dos grandes mestres do Amistão Viva a podança entre os pães Tira, 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 t Abertura 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.